Rapaziada, o modo arena do FIFA 23 mudou, finalmente mudou, mas não são grandes mudanças assim. Antes já deixa o like pra dar aquela força, se inscreva no canal, porque tá rolando muito conteúdo de FIFA 23. E outra coisa, tem gente que tá me perguntando, Lucas, cadê o rumo ao estrelado? Calma rapaziada, calma que vai continuar rolando, tá? Inclusive, tô até pensando em fazer outra série de FIFA 23, além das que eu vou fazer aqui nesse canal, no meu canal secundário, mas vai ser no Nintendo Switch, pra testar o FIFA 23 lá, pra ver como é que vai ser a parada. Eu sei que tem gente que tem Nintendo Switch e tem uma dúvida, será que rola bem o modo carreira no Nintendo Switch? Então eu tô pensando em fazer esse teste. Agora é o seguinte, rapaziada, tá vendo que esse é o modo arena, né? O que que tem de diferente? Tá bem claro, vai. Não é o Mbappé, não é o uniforme novo do Mbappé, não é o goleiro nem a bola, é a câmera. Tá, antes não tinha essa câmera aqui pra você fazer no modo arena. Então aqui agora você pode ficar treinando, você pode ficar tentando fazer skills, tentando driblar e usando o power shot. Chutei muito mal, tá? Com essa câmera, o que eu acho bom, tá? Eu acho legal porque a câmera padrão do modo arena é essa em terceira pessoa, que eu acho sensacional. Inclusive, ela é até um pouco diferente da que rola lá no modo carreira ou em qualquer modo dentro do FIFA, né? Tirando o modo arena. Porque aqui ela fica um pouquinho mais próxima, né? Eu acho que seria bem legal se rolasse essa câmera, tá? Pra você fazer o seu modo carreira jogador. Exatamente assim. Diferente daquela que tem lá disponível o modo jogador. Mano, essa câmera é bem pertinho e fica muito doida. Mas, enfim, rapaziada, como eu ia falando pra vocês... Agora acertamos. Acertamos, acertamos bonito o power shot. É assim agora a nossa arena do FIFA 23, né? Eu achei que ficou legal por ter essa opção aqui dessa câmera. E também temos outra parada aqui diferente, tá? Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra cobrar falta, agora você pode escolher a posição que você quer. O lado que você quer. Bastando apertar ali o botão do lado. Porque no outro FIFA e nos FIFA passados, você tinha que estar com a bola rolando. Apertava qualquer botão ali do diagonal do controle. Tipo, pra cima, pra baixo, pro lado. E aí, você cobrava falta. Pra cobrar outra falta em outra posição, você tinha que fazer a mesma coisa. Rolando com a bola e chegar no lugar e apertar o botão. Agora você aperta o botão em qualquer lugar e você tem essa opção, né? Tipo, coisa simples, coisa ridícula até de se falar, mas que legal que aí botou. Então aí você vem e você pode aprender a bater falta também com esse novo modo aí que mudou bastante. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Bota pro lado com o analógico esquerdo e com o analógico direito você controla ali as opções na bola. Então, se liga, eu tô mexendo no analógico direito. Notem que vai aparecendo ali embaixo, ó. Bola baixa direta. Então a gente pode mandar uma bola baixa direta aqui. Vamos tentar só pra ver o que que é. Como é que vai, né? Foi ruim? Foi ruim. Mas notem que dá pra fazer esse tipo de cobrança agora mais fácil, né? Ó, bola de chapa com efeito. Vamos tentar botar uma bola de chapa com efeito no ângulo aqui. Vou segurar mais a força. Vamos ver se vai bem. Foi muito forte. Eu tenho que pegar a manha da falta ainda aqui, tá? Tipo, sou péssimo aqui aí na parada. Tem outros tipos de batidas, cobertura. Bola com trivela e efeito. Trivela é bom, né? Sensacional. Bola baixa direta. Temos aqui, bola baixa de chapa, né? Tem também aqui, bola baixa de trivela. Eu demorei muito, ele cobrou ali, é automático. Mas notem que tem várias possibilidades aqui pra você bater a falta. Então vamos mandar agora, mano. Bola de cobertura com efeito. Vou pegar aqui, ó. Não tão embaixo da bola, né? Vou pegar mais ou menos aqui. Vamos ver se vai rolar. Aí, ó. Foi a melhor falta até agora, só pra vocês terem uma ideia. E também temos o pênalti. A gente pode vir aqui. O pênalti também mudou o sistema pra quem não tá ligado ainda. Tá vendo que esse círculo vai fechando na bola? Quanto mais próximo da bola, melhor vai ser a sua cobrança. Então, ó. Aí depois você escolhe o lado. E, mano, fica meio que difícil de perder o pênalti se você acerta o time certinho daquele círculo fechando na bola. Então se você manda bem pertinho e segura forte o botão de chute, não tem problema. Basicamente ele não vai perder, mano. Eu vou mandar agora com toda a força possível. É claro que acertando o time aqui, ó. Olha lá. Mandei forte demais. Não perde. Não perde. No outro eu achava meio aleatório. Agora eu sei como é que eu vou mandar a minha cobrança aqui. Segurando a força. E ó o time perfeito, ó. Ele não perde, mano. Não tem jeito. Eu vou bater embaixo pra vocês dar uma observada aí. Um goleiro mexendo. Fica muito apelão. Inclusive dá pra fazer também com aquela bola por cima, assim, ó. Cavadinho, ó. Aí o goleiro pegou, né? Então essas são as opções aí do modo arena pra você treinar aqui. Agora tem um menu que antes não tinha também. Ajuda com botões. Ajuda com fintas. Se você quer aprender algumas fintas. Tem aqui tudo. Se liga, mano. Movimento com uma estrela. Deixa eu ver aqui, ó. Cinco estrelas de finta. Elástico. Elástico invertido. Tem aqui carretilha avançada. Tem muita opção pra você aqui treinando e depois sentar e aplicar no jogo. Eu achei realmente bem legal. Inclusive, com o menu, você consegue direto pra cobrança de falta. Então você vem no menu, vai na cobrança de falta e manda a braba. Dá também pra você escolher o lado. E aí virar goleiro. Eu sou goleiro. Mas peraí, peraí. Deixa eu tirar do menu. Ó, vou botar aqui a CPU pra bater. Eu tô lá no gol, né? Mas a câmera deveria ficar comigo, eu acho. Mas tudo bem. Aí, aí. Fui pro lado errado. Aí você pode treinar aqui com o goleiro um pouquinho, né, mano? Vamos tentar pegar aqui uma falta mais próxima. Ó, eu que tô controlando o goleiro. Na trave, quase. Mais uma. Vou ficar meio que no meio agora. Ele vai bater aqui, eu acho. Fez uma defesa meio estranha. Agora faz o seguinte, rapaziada. Vou dar uns chutes aqui com power shot, pra quem não sabe. É o chute de apelão super forte aqui do FIFA. Tá? É um novo sistema de chute aqui, disponível no F23. Tem disponível também pra antiga geração, nova geração. Pra fazer o power shot é o seguinte. Você vai correndo, L1, R1 e o botão de chute. Ele prepara e solta a bomba. Se você acertar a mira, sua chance de fazer gol é gigante. Vamos tentar fazer de novo. Ó. Nossa senhora. Poderia ter uma opção de replay aqui, né? Convenhamos. Assim como nos outros FIFA, você também consegue trocar o craque da arena, né? Quem você quer treinar. Então, por exemplo, eu tava com o Mbappé. Vamos botar agora o Messi, pra gente dar aquela olhadinha. Então, bora lá com o Messi, ó. Vamos meter o chute forte daqui mesmo, ó. Golaço. Golaço. De fora da área agora, sim. Nossa senhora. Essa câmera aqui é meio tenso pra mirar, né? Ainda mais que eu não consigo ver o gol. Dereblô. Solta o power shot. Toma, no cantinho. Cara, você acerta. Uma jogada que era muito forte no FIFA 22. Eu vou tentar reproduzir aqui, cara. Quem assiste aqui o canal e assiste os drafts, deve estar ligado nessa jogada. Principalmente quando eu enfrento alguns adversários que fazem jogada bugada o tempo todo. Você pegava o Messi ou outro jogador muito forte com a perna esquerda e vinha assim, ó. Trazendo pra cá e batia colocado. Chutou mal pra caramba, tá? Mas no outro FIFA isso era muito apelão. Vamos ver se eu consigo aqui. É. Parece que foi um pouco modificado. É claro que no sistema dentro do jogo muda um pouco, mano. Tá? Muda um pouco. Às vezes fica mais fácil até. Depois eu tenho que testar num jogo rolando mesmo. Pra fora. Outra parada agora que tá muito forte nesse FIFA. Que eu andei testando já jogando até online. É o seguinte. Você vai fazer um lançamento ou um chute segurando o L2. E aí olha o que ele faz. Se liga. Ele mete uma trivela. Aqui na arena de treino. Esse que eu dei agora não foi muito bom. Mas cara, vai por mim. O jogo funciona muito bem. Provavelmente a EA vai nerfar esse sistema. Porque os lançamentos, eles ficam perfeitos. E chutando também fica... Tá vendo? Chutando também fica muito apelão. Então pode testar aí, mano. Tá? Vai na arena de treino. Faz seu treinamento. Depois joga online aí pra você ver. Ou no modo carreira. Tá vendo? Parece que o goleiro deixa, né? E realmente segurando o L2 e chutando. Agora não foi tão bom. Inclusive, vamos testar aqui na terceira pessoa, né? Ó. Pra ver como é que vai. Aí, ó. Você vê. O chute não foi tão forte. O chute não foi tão difícil. Mas o goleiro não pegou. Vamos puxar pra cá. Nossa. Ia ser bonito se fosse, né? Vamos pegar de primeira pra ver. Pegou bem o goleiro. Mais uma vez, mano. Pegou bem. Eu acho que chutando do lado aqui, ó. Puxando pro centro, ele fica mais apelão. Nossa. Ele meteu do outro lado, mano. Pensei que ia lá. Vamos puxar pelo meio. É. Agora nessa câmera não tá rolando. Mas vai por mim, mano. No jogo isso aqui funciona muito. Vamos testar um power shot também. Com a bola rolada pelo goleiro. O goleiro vai rolar a bola pra gente. A gente vai meter um power shot. De primeira. Ah. Ele domina, mano. Eu pensei que ele já ia chegar metendo o pé. Ele dá uma dominada. Vamos lá. De novo. Bora. É. Ele dá uma dominada, mano. Pô, imagina, mano. Soltar um power shot com uma bola roladinha assim. Eita, que delícia. Ia sair com uma força extraordinária. Tentar de novo. Olha a bomba que vai, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Mas realmente. Ele faz um domínio antes. Ele não consegue bater de primeira aça, não. Ó. Ele domina. Nossa, que bazucada. Vamos tentar mais uma vez. Ô, meu goleiro. Vai na bola, pô. Devolvi pro goleiro. Vou ficar aqui atrás. Boa. Ó. Segurei. Ah, ele bateu de primeira agora, hein. Agora ele bateu de primeira, pô. Antes ele não tava batendo, não. Ele tava dominando. Vou tentar de novo. Passa, goleiro. Já fiz o comando. Ele bate de primeira. Da hora. Mano. Dá pra tentar fazer uns golaços assim, hein. Requer um pouquinho de treinamento, mas... Olha a bomba que vai, maluco. Então dá pra fazer, mano. Antes ele não tava rolando, não. Agora tá indo. Já tem que... Na hora que ele rolar, você já... Ah, eu quero fazer um gol assim, mano. Vai por mim. Eu quero fazer um gol assim. Bora, bora, bora. Power shot de primeira. Pegou. Tá difícil, mas vai rolar. Bora, goleiro. Manda. Manda pra gente. Manda pra gente. Ah, não, pô. Era do outro lado, mano. Vai, goleiro. Agora vai, rapaziada. Ah. Me parece que quando você vai carregando a bola e faz o power shot, é mais apelão. Do que tentar um chute de primeira. Nossa. Meio que de lado agora, hein. Vamos ver. Ele vai passar. A gente vai mandar a bomba. Era só isso que eu queria, tá? Era só isso que eu queria. Que golaço. Bom, rapaziada. Foi um vídeo mostrando aí o modo arena do FIFA 23. O que vocês acharam, hein? Curtiram? Eu achei bem legal, mas ainda acho que poderia melhorar o modo arena. Fazer um centro de treinamento real. Tipo assim, você conseguir selecionar um PSG inteiro aqui pra fazer um jogo treino. Os caras usar uniforme de treino, tá ligado? Poderia até botar os uniformes de treino oficial. Ia ser um plus aí no jogo, né? Ia ser uma paradinha bem legal pra ter também. E aqui você poderia treinar, tipo, só escanteio, jogadas ensaiadas, simulando uns jogos mesmo. Só pra você ficar treinando aqui, mano. Porque querendo ou não é uma paradinha da hora, né? Tem no PSG e é legal. Poderia ter no FIFA também, na minha opinião, né? Mas, pelo menos tivemos aí uma mudança. O que já é legal. O que vocês acharam? Comentem aí, beleza? Não esqueça de deixar o seu likezinho. Tamo junto e até o próximo vídeo.